Oh, olha só, esse trem de homem malhado tá por fora, sair com malhado não presta, o que acontece? Eles só te chamam pra ir aonde? Tomar açaí, vão tomar açaí, eu tô nervosa, aconteceu comigo de novo Fui sair com malhado, o que aconteceu, vão tomar açaí, e o problema é que ele paga o dele e eu pago o meu Não paga nada não, e não pode pôr também nada, porque você fica olhando se você vai pôr muita coisa É só sair com banana, você não pode pôr uma de condensado, pode pôr uma de pó, que é só que vai engordar E fica te olhando, como se eles fossem pagar pra você, entendeu? Quem que gosta de ser com banana puro? Quem? Só um homem malhado de academia Hoje, eu prefiro, eu gosto, acho que morrer das mulheres também, a moda é homem gordo Gordo e barrigudo, são os melhores que tem, por quê? O homem barrigudo, velho, ele te chama pra tomar uma, mas ele toma todas, e ele paga Quando você fala assim, eu vou embora, ele não, não, vou tomar açaí dele, e ele vai tomando açaí dele Fora isso, tem porção, pode comer também, você pede batata frita ou com queijo, você pede torreza, você pede mandioquinha, peixe É o que você quiser, eles não negam não, ele te leva em casa Hoje é, a moda é homem gordo, eu tô com raiva de homem malhado Tô tomada, eles vão tomar açaí e vão, é whey, é whey, vai nem ser o nome da açaí Tem que ter nome pra sair, tem, não aguento isso, prefiro troma, pode ser uma Kaiser, uma Skin, não tem de ser broma, uma Skol não Mas é melhor que eu sair, não aguento mais, vou sair na minha vida, não aguento ver homem malhado Vejo homem malhado, eu corro, é homem gordinho que tá na moda